Olá, Infante 3! Tudo bem com vocês? Olá, família! Desejo que estejam todos bem, certo? Com a Tia Sofó, está tudo bem, graças a Deus! Então, vamos conversar com o Pai do Céu, isso é a nossa aula, conversando com Ele, que tem que nos guardar e nos abençoar, não é? Para estarmos todos aqui juntinhos, tá bom? Meu Deus querido, a aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar, abençoa os nossos professores, os nossos colegas e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus! Muito obrigado, Senhor! Não há riqueza maior que possuir Seu amor! Amém! Jesus Cristo está passando por aqui, oh, Jesus Cristo está passando por aqui, oh! Quando Ele passa, tudo se transforma, a alegria vem! A tristeza vai cho-cho, quando Ele passa, tudo se transforma, vem trazendo o bem pra você e a mim também, amém! Olá, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver! Mão com mão, e um abraço de coração, que abração gostoso! E aí, hoje é? Quarta-feira! É o dia da semana, enquanto eu sou bacana, eu gosto de estudar, ah, ah, quem gosta de estudar, isso! Eu também gosto muito! E hoje é o nosso terceiro dia de aula, né? Na semana, já passou segunda, terça e quarta, hoje é quarta-feira, certo? E como é que está o tempo aí na sua casa? Está estourando? Está chovendo? Ou está no plato? Está à noite? De dia, de manhãzinha, ou está à tarde? Hum, espero que esteja num momento bem maravilhoso, tá bom? Porque em qualquer momento é bom demais, certo? Então, vamos para a nossa aulinha. E aí, você gostou assim, ó, do seu livrinho? Você tem observado que o seu livro novo, o livro número 4, ele está super legal. Gostou de fazer as tarefinhas? Isso, a tia Amor, esse poema que falava, fala, né, sobre um animal muito incrível. Incrível, conheço o gato. Você ainda pode, ainda, juntamente com a mamãe, pesquisar, fazer algumas pesquisas sobre os gatos, que eles gostam de comer, que eles gostam de brincar, certo? Existem muitas curiosidades que também nós vamos ver depois. Mas já pode pesquisar com a mamãe, certo? Tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre o tema bem legal, né? Que fala sobre, que o nosso livro vem falar, né, sobre o tema do livro é Este mundo é diferente, que mundo? O mundo onde nós vivemos, né, o planeta Terra, onde vivem as pessoas e quem também? E o pessoas mesmo e os animais, né, todos esses animais. Quantos animais? Qual que você conhece aqui? Nossa! Olha que vários os animais que vivem em casa, na nossa casa, como gatinho, cachorro. Muito legal, né? E os que vivem lá na floresta? Quais os animais que vivem na floresta? No cerro, os pássaros, as abelhas, isso, os sapinhos que vivem no rio, peixinho que vivem lá na água. Lá na selva vivem os animais ferozes, o leão, a onça, os tigres. Muito importante, né? Olha que animal mais incrível é esse aqui, ó. É o grilo. Também vive lá na floresta, mas vive também na nossa casa. Você já viu o pão aí na sua casa? Isso! Então, existem os animais que podem viver na nossa casa, né, que nós vamos ver mais lá na frente. E os que vivem lá na floresta, lá na selva. Tá bom? Vamos continuar vendo mais coisas do nosso mundo diferente? Isso! Olha que lugar mais espetacular! A floresta! Muito enorme, né? Quem mais? Olha que coisa linda! Floresta é uma floresta com grandes árvores bem altas e onde vivem vários os animais que a tia já mostrou. Que floresta incrível é essa? Vermelhinha, colorida, é muito linda. Existe sim, tá? Lá, lá no Japão, outro lugar incrível. Olha o jeito dessas árvores, coberta de neves, lá no Polo Norte e no Polo Sul. Também, outro lugar do planeta, do nosso mundo, da planeta, os rios, mais florestas. Você já tomou banho de rio? Você já conhece? Já foi no rio? Muito legal, não é? Muito bom ficar perto da natureza, o barulhinho da água. Nossa, que incrível! Cachoeiras! Muito bem, as cachoeiras! Que coisa fantástica! Olha aqui! E foi o material que é o arco-íris, com tanta da água. Você já viu cachoeiras? Muito lindo! Outro lugar muito especial também, do nosso mundo, do nosso planeta. O mar! Praia! Quem gosta de praia? Quem gosta do mar? Aquela água salgada? Ixi! Mas também, a areia é maravilhosa para fazer o quê? Bem, eu sei que você gosta de fazer o quê? Castelos de Canareia. Isso! Que lugar incrível! Ah! Também, esse lugar aqui. A cidade, não é? Uma área urbana. Que também, ó, tem essa área assim da natureza, que é um lago, um grande lago. Esse também é um lugar bem diferente, não é? De tudo que a gente já viu. Mas existe a natureza aqui também. Nossa! As montanhas! Que montanhas! Olha que lindas! Você já viu montanhas? Você mora perto das montanhas. Isso! Dá uma olhadinha em pé da sua casa, em volta. Se você vier pra uma montanha, tá? Faz parte do nosso planeta, do nosso mundo. E essa aqui, ó. Que montanhas mais incríveis! Parece um quarto de pintura. Pois é, crianças. Ela existe. Existe de verdade. Não é incrível? Sim! Bem distante daqui, lá em outros países. E essa montanha? Que montanha incrível! E as pessoas fizeram construções aqui em cima dela. Muito incrível, não é? Aham! Outro lugar também muito incrível e diferente. É o deserto. Você já viu em algum lugar essas imagens? Em deserto. Onde o sol é muito, muito, muito quente. Isso! E onde vai ter mais esses animais? Os cabelos. Já pensou? Andar nisso tudo tão quente, só a areia. Não tem água. Não tem plantação. Mas existe sim. Nossa! E esse aqui? Esse lugar? Um jardim. Que coisa mais... Ah! Pra relaxar. O perfume. O perfume. Você tem jardim na sua casa? Nós já falamos, não é? Sobre o jardim. Quem tem jardim em casa? Onde pode ter jardim? Em vários lugares. Mas ele também é um lugar diferente, não é? É diferente do lado deserto. Muito bem. Agora, já vimos todas aquelas imagens. Você pode dar um papo de aula para voltar. Ver todas aquelas imagens incríveis. Você gostaria de morar naqueles lugares que a tia mostrou? E aí, você acha que lá naquelas imagens faz frio, faz calor? Como será, hein? Eu acho que você está pensando ali, tá? Vai descobrir. Aqui no seu livro, na página 7, certo? Temos essa imagem aqui, tá bom? A imagem... O mundo é diferente. Você vai observar cada elemento que tem nessa imagem, tá certo? O que é o tema do nosso livro, que é o tema do nosso livro, e você vai observar onde é esse espaço, né, do mundo. O que é que a gente vê aqui? Muito bem. Podemos ver o quê? Cachoeiras, rios, árvores, isso. E tem o quê? Pessoas. O que é que elas vieram fazer aqui, hein? Será que elas vieram só conhecer o nosso número ou não aqui? O que será que você acha? Você vai observar e vai descobrir o que essas pessoas estão fazendo aqui nesse lugar, tá certo? Tá bom? Observe direitinho. E você gostaria de morar num lugar desse? Ou você já mora perto de um lugar assim? Isso. Muito bem. Agora, vamos mais uma tarefinha aqui, que a tia vai querer que você faça, tá? Pronto. Então, aqui, ó, você vai pegar uma folhinha. Pode ser o caderno de socorro? Pode. Pode sim, tá certo? Pode ser uma folha grande? Também pode. Você, com a mamãe, você vai fazer com o material que você tem na sua casa, tá? Mas você vai representar por meio de pintura, desenho ou colagem, hangar, que gostaria de passear ou de morar, certo? Eu sei que você gosta muito de desenhar, gosta muito de pintar e de colar. Então, você vai escolher qual você vai representar essa atividade também, certo? Ó, um beijo na tia. Que Deus abençoe você, tá certo? E até a próxima aula, tá bom? Tchau. Tchau.